A saída é do Dragão, olha o Volpi, olha o Volpi, o torcedor do São Paulo deu um friozinho na barriga, ele na frente do Janderson, foi gelado o Volpi Nouri. Aí a sequência, o Zé Roberto já pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, o Igor Vinícius está dizendo, fui na bola, fui na bola. Aí o arbitragem autoriza, Nathanael, bola viajando, foi tocando de cabeça! Gol do Atlético! Éder o zagueiro! Já faz a bola por dentro, joga no Rojas, devolução para o Reinaldo, Luciano por dentro, Luciano que recebe, trabalha com Sara, Luciano para a defesa do Fernando Miguel! O São Paulo chega e o Luciano é aquele cara que a bola se oferece, ele já bate, você vê de novo, bateu, bola perigosíssima! A bola volta de fora da área, vem a batida tentativa do Nestor! Então vamos para o segundo tempo, mexe na bola o time do São Paulo! Fez a finta, puxa a bola para o pé direito, vai lá em cima o Volpi para a defesa! O Nathanael fez bem demais ali, essa jogada você vê de novo! João Paulo curtinho, Nathanael olhou, preferiu jogar na área, para o Zé Roberto amorteceu, o Zé Roberto ficou fácil para o Volpi fazer a defesa! Reinaldo com o Léo, Léo partiu, achou o espaço, vem bola na área! Tem a sobra, tem o chute do Rigoni, bateu em cima do Luciano! O Rigoni dá aquele sorriso, porque ele pegou muito bem na bola, o Luciano apareceu, você vê de novo! Também conhecido como Galeano, perdeu, tem a sobra do Atlético! Gol! Do Atlético! Saída errada do São Paulo! Chegava por lá o Galeano, de novo o Bruno, mete bola na área, vem o toque de cabeça do Rigoni, sobrou a tentativa do Luciano, o juiz marca penalti! Olha lá, fechou a janelinha, portanto não considerou uma jogada faltosa!